Música Bom dia Ainda estou dormindo? Não Agora eu estou falando, me acordado basicamente Mas eu estava dormindo sim É tão bom você acordar e se deparar com essas letras assim na parede Eu fico muito feliz Então o vídeo de hoje acompanhei a minha rotina do meu dia Que é bem chato, não tem nada pra fazer Eu tenho que ficar em casa o dia todo, muito porre Então vocês vão acompanhar essa baboseira comigo É muito chato Agora eu vou levantar pra tomar café Vamos lá Música Eu dei uma pausa nessa gravação foi porque eu não estava muito afim de... Eu acordei de estressado hoje de manhã Eu acho que a gente vai fazer, eu acho que eu vou fazer alguma coisa hoje pra gente comer de diferente Pra gente comer não, pra eu comer Tem carne de hambúrguer Tomara que tenha, caralho, como é que abre isso? Calma A carne de hambúrguer está aqui A carne de hambúrguer está aqui Música A carne de hambúrguer está aqui E a carne de hambúrguer está aqui Pese a ração, os terzeros vão falar suamente Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E só eu acordava Amanheceu já E ouviram a dita? Onira Olha que dia lindo de domingo De manhã Ai meu Deus E um 13 tocando Então né, logo ali é um rio É Foda né Tem um caminho ali, mas tarde eu mostro Vamos já Enfim né Bom dia Bom dia Bom dia Olha o bom dia da gente com a espontânea Bom dia de manhã cedo A gente veio no mercado Graças a Deus E eu aqui Blogando Seria nunca acreditar Olha as graminha toda verdinha Hoje é domingo, hoje é aniversário de rocha E a gente veio E a gente veio E aí A gente veio Tira. Não, foi do chão. Volta no outro da música. Igor tá fazendo o quê? Ai, meu Deus. Tudo bem, Amiglis? Ele tá cessando. Ai, meu Deus. É um encontro de seres humanos. Olha, menino. Que menino, né? Que menino refinado. Todo mundo. Tá babado. Tá babado, é? Tá babado de cama. Já chegou aqui, já mandou aumentar o som. A zoação. Bom, o que falar de Aimee? Essa menina doce, calma e elegante. Mas vocês sabem o que mais a gente gosta de fazer com ela? Zoar. Acorda, Biglis. Acorda, Biglis. Não, 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 não. Já chegou, Biglis. Não, não, não. Não, não. Não, não. E assim, tá babado. Não, não. Tô indo lá no espaço onde vai ser a festa de amanhã Hoje é sexta, eu acabei de sair do trabalho Mentira, eu saí do trabalho duas e vinte, já são mais de seis horas Ou já são mais de umas quatro horas Aí agora eu vou lá no espaço, como eu já falei E vou mostrar pra vocês como é que esse making of, antes da festa, entendeu? Que ela vai ser feita amanhã Ela não tá palosa com esse óculos, gente, comenta aí embaixo A festa será aqui Ah, vamos ver o pico desgravo Tá, ó a estrada do F Faz suspense Da festa A festa mais esperada do ano Vocês têm que vir para o Halloweens da Tora E eu, Lucas Faustinaides, de tal influência de Contestão dos Aquif Estou aqui com todas as minhas manos fazendo os preparativos da festa Olhem Muito obrigado pela participação de vocês Agora eu vou lá Consegue Eita, cabrão Fica cansada Você desce e para um Para um pouco Fica uma vez Acosta, por um pouco É isso aí, segura O que foi E o que foi? Tem que ir lá O que foi? É升 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.